e fala meus amigos do youtube é meus amigos hoje a nossa nossas imagens serão feitas aqui ó pedacinho do céu como diria o meu amigo Gilmar né Gilmar Fubá agora hoje nós estamos em sete quedas esse é o s o s de sete quedas é tem pessoas que fala que é de outra coisa mas enfim o s de sete quedas né e eu me lembrei de alguns fatos que aconteceram na minha infância e resolvi mostrar para vocês aqui nesse vídeo desde já quero pedir a você que se inscreva no canal né deixa já aquele joinha se gostar das imagens se gostar do vídeo inscreva-se no canal né vamos lá galera galera essa aqui é a Avenida Dom Pedro Segundo uma das avenidas mais importantes da cidade e porta por fora aqui toda a cidade daqui tá do lado da cidade pode ir para o outro com o trânsito bem calmo evita de passar pelo centro e essa aqui é uma área de nascente galera e a nossa curiosidade está aqui embaixo galera tá vendo essa barragem ali ó eu não sei se vocês vão conseguir perceber mas isso aqui é uma uma barragem galera a um tempo atrás eu fui ali e tinha tava aberto ela não tava formado esse lago aí ó e dessa vez que eu tô vendo aqui eles consertaram a erosão que tinha na lateral da barragem e tá ela aí ó fechadinha eu não sei se vocês vão conseguir ter ideia daqui de cima eu vou até tentar se aproximar um pouquinho mais aqui para vocês verem essa parte de lado aqui é a drenagem da das águas pluviais as águas de chuvas que passa por ali né e e essa água mais escura aí olha as andorias já estão é ó tô cercando o drone então galera essa água que vocês estão vendo aí um pouco mais escura é porque choveu esses dias atrás né e sujou mas essa região aqui ela é muito rica e nascentes de água galera e uma coisa que eu tenho e desce para cá chega nesse ponto ali tem a essa água aqui nascente onde é feita essa essa barragem e depois que pula a barragem a água das nascentes se encontra com as águas pluviais e desce para cá eu esqueci de procurar gente para me informar para onde que vai desaguar essa água aqui que é uma nascente né então ela vai para algum rio e cerca aqui ó essa região aqui tudo é uma área particular tá bem diferente daquilo que eu conheci na minha infância eu andei por tudo isso aqui ó quando eu era criança comia muita pia não sei quem conhece as pessoas que conhecem o que é pia então eu ia tomar banho de rio aqui ó a época a infância era vivida né hoje em dia tudo bem eletrônico celular joguinho não sei o que ele não nós rios era para cá e a brincar e tomar banho nos rios comer fruta caçar passarinho infância boa né e tá aí galera a parte de cima de cima ali hoje eu não tenho certeza como é chamado mas antes antigamente era até uma propriedade que tem um tanque de peixe aqui era chamada conhecido como projetinho mas eu vou voltar ali na barragem vocês vão perceber que agora o vídeo tá dando uma cortada aqui ó é o sinal porque eu baixei muito eu tava no alto ali embaixo tem uma cortadinha no sinal mas a gente já vai corrigir com a doririnho e já vai corrigir e o vídeo vai voltar ao normal então galera essa barragem aqui molecada eu quando eu dormia infância né tomava banho e aí assim a gente tirava o short para não molhar o short e deixava lá na beirada da lagoa e tinha os sacanas que ia lá e roubava os shorts da gente galera imagina só você só de cueca no lugar desse então e uma das vezes eu fui pego com essa pegadinha aí dos colegas viu jogaram fora meu short e eu fiquei ele só de camiseta e cueca camiseta eles não levaram e levaram só o short que que eu tive que fazer galera vou mostrar agora para vocês eu nem que eu tive que fazer pode ver que tá dando uma cortadinha no sinal é que eu coloquei o carro em movimento que eu vou buscar o drone em outro lugar eu tava ali na avenida não tem um segundo né a minha motorista tá dirigindo o carro aqui então dá essas cortadinhas porque passa por torre enfim já cortadinha no sinal mas as imagens estão aí ainda vendo belas imagens é a minha terra natal essa daqui 7 que é uma todos os mas então galera aí eu só de cueca que que eu fiz fui por essa beiradinha de de mata aqui que eu conhecia bem né e fui descendo aqui e bem devagarinho aqui e isso aqui era duas ou três chácaras se eu não me engano e aí pelo que eu tô percebendo ali parece que ele foi cortado e agora aumentou as propriedades né o que era 203 enfim o dono deve ter cortado e vendido pedaços da propriedade eu estou deduzindo galera eu não estou afirmando tá se eu tinha se alguém conhecer a respeito da história do lugar daqui recente né quiser deixar os comentários aí galera que morou em sete quedas que morou em sete quedas e foi criança que curtiu aqui vai vai lembrar do que eu tô falando mas então galera aí que que eu fiz eu só de cuequinha subi e vim pra cá beirando o bota ali né eu tava no meio do mato tava ali e fui seguindo esse mato aqui a história é um pouquinho longa na verdade eu acho que tá enrolando eu quero chegar no local certo tô cuidando aqui para ver qual que é a rua que eu subi e essa beirada aqui tinha um carreador que é do interior sabe o que que é um carreador carreador e bem do lado esquerdo do vídeo aqui galera ó tem uma cerca eu subi beirando essa cerca aqui eu subi meio do bota essas casas ali eu acredito que não existia na época e peguei a minha camiseta enrolei na cintura né então sumi de cueca e com a camiseta enrolada na cintura borrada na cintura e vim nessa direção aqui ó já vocês vão descobrir o porquê que eu vim nessa direção a minha casa é para outro lado porque que eu vim para cá que como vocês podem perceber aqui ó que já tem que pegar as fotos né porque era uma rua de terra é apenas um quarteirão de onde morava a minha tia e eu quando eu pisei aqui nessa rua de terra aqui eu acelerei o passo galera e fui né aqui embaixo é o carro já eu tava lá no meu pedro com o carro agora tô aqui e eu subi esse quarteirão aqui tá tudo diferente aqui galera vocês estão percebendo que eu tô é gaguejando para falar o que tá diferente eu tô tentando identificar mas era essa segunda casa aqui ó tem essa branca da esquina nessa casa verde aqui ó nessa casa verde aqui morava uma tia minha e eu cheguei ali só de cuequinha com a camiseta enrolada na cintura eu devia ter uns 9 anos de idade mais ou menos então a minha tia morava ali aí pra mim não ficar só de cueca ela me emprestou um short do meu primo e dessa esquina aqui morava a minha madrinha de batismo professora Maria Gonçalves essa rua aqui é a Gonçalves Dias né essa que desce aqui é a Getúlio Vargas e essa da lateral aqui no caso na frente do outro lado aqui é a Gonçalves Dias eu tô tentando virar aqui mas essa árvore aqui vai atrapalhar eu mostrar a casa onde morava a minha madrinha hoje ela mora em Dourados Mato Grosso do Sul também tem outro vídeo aí que passou anteriormente né então ela mora em Dourados onde eu fiz as imagens do Detran lá na verdade eu tenho certeza a ordem dos vídeos é esse aqui primeiro que vai ou se é o do Detran primeiro então galera e aqui morava minha tia ela emprestou o short do meu primo foi onde eu consegui me livrar dessa situação em sacanagem dos amigos naquela época as trollagens eram dessa forma aí sacaneavam os amigos e aqui você vai subindo aqui ó agora né só devagar para vocês viverem um pouquinho da cidade 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 pacata cidade de pessoas guerreiras essas sete quedas minha terra natal onde eu nasci me criei e vamos nós aqui ó essa daqui já avenida 7 setembro rua né na verdade rua 7 setembro nos primórdios da cidade quando a cidade estava sendo feita e realizada ainda na década de 80 essa avenida a cidade aqui foi uma das mais movimentadas lembrando que teve épocas que nessa cidade aqui chegou a ter 32 38 serrarias aí tem um façam vocês os cálculos de quantas pessoas eram habitavam essa cidade hoje se eu não me engano a população dos sete quedas é de 12 mil pessoas né e e tá aí cidade está bonita teve vezes que eu vim para cá e me decepcionei mas olha os governantes estão de parabéns e porque a cidade está bonita aqui embaixo mora uma urbaninha e eu conseguindo viagem aqui embaixo do drone que já passou a imagem já eu como sempre gripado aí seguindo aqui embora a minha avó meu tio embaixo também vou falar muito não né e essa esquina aqui também gente eu passei muita parte da minha vida aqui ó ela de um tio meu casado aquela minha tia lá que me prestou shortinho lá ele tinha mecânica aqui mais tarde ele vendeu o prédio e um outro tio meu que daí ele é meu tio porque ele é bom da minha mãe auto mecânica sete quedas quem não conhece né tá aqui nessa esquina aqui na rua sete de setembro todo mundo sabe o dono dela é o cláudio mecânico dos bons aqui na cidade rapaz batalhador bem próximo a igreja congregação cristã tá ali a congregação cristã inclusive quero ver se eu consigo fazer um vídeo lá eles estão com a construção nova né e agora o carro já tá aqui embaixo eu vou pousar em cima do pônei opa olha galera importante você olhar para baixo tá vendo ó o fio aqui ó aonde eu ia buscar ali ó agora tem que trazer o drone um pouquinho mais do lado aqui então galera aqui ó a placa tá até bem virado assim auto mecânica sete quedas é isso aí galera precisou de mecânica em sete quedas rua sete setembro pode vir aqui falar com o cláudio que aqui entende viu rapaz é muito gente boa aí ó ele nem percebeu ainda que eu tô aqui na frente eu tô no carro né que eu tô aqui na frente da mecânica gravando talvez agora ele ouça o drone né mas a gente já vai tá descendo ele para bater um papo com ele meu irmão ele é o irmão que eu não tive né meu tio gente mas é o irmão que eu não tive tá aqui ó pôneizinho manobrar aqui vou pousar em cima do drone bom em cima do drone não né em cima do pônei em cima do gol e vamos lá bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo agradeço para você que assistiu até aqui e deixe seu like lá inscreva-se no canal e até o próximo vídeo valeu forte abraço a todo mundo valeu tchau tchau em o o o o o o o o Tchau, tchau.